A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca, seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaço? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Coragem sou eu, não tenhais medo. Que coisa bonita. Saber que nosso Senhor diz essa palavra inúmeras vezes pela nossa vida fora. Coragem sou eu, não tenhais medo. Por quê? Temos medo do vento, temos medo da escuridão, temos medo da perseguição, temos medo das nossas fraquezas, temos medo de cara feia, temos medo daí por diante. Espero que tenhamos também medo da maldade, do demônio, do pecado. Diante de todos os medos existentes em nossa vida, quando nós nos parecemos com São Pedro que está afundando pelas águas da vida, pelos mares da vida, e pedimos e o Senhor estende as mãos para dizer, por que você duvidou, meu irmão, minha irmã? Não duvidemos da presença de Deus, não duvidemos do Seu amor que nos liberta, que nos salva, que vem ao nosso encontro. E este amor salva cada pessoa e cada situação. Deus tem o Seu tempo, o tempo do amadurecimento dos fatos, e precisamos estar abertos para acolher o amor dEle que toma conta de nós. Deus mesmo nos ajude a entender e praticar essas realidades. É palavra de vida eterna.